Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal Operera Trader. Eu sou o Sni Pereira e esse aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Hoje vai ser um pouquinho diferente o vídeo, não vai ser bem a respeito da Bolsa de Valores. Pode entender aí como um vídeo para gamers, pode entender como um vídeo aí para uma pessoa que quer um computador para a sua casa e pode ser um vídeo aí para as pessoas que querem saber qual o melhor computador aí para operar na Bolsa de Valores também, claro. Não o melhor, mas o que você precisa realmente, não as especificações que falam aí que tem que ter um computador fenomenal. Mas enfim, esse vídeo aqui é uma dica do amigo inscrito Antônio Souza que deu várias dicas de vídeo aí, obrigado cara, obrigado de coração. Vou fazer esse vídeo especialmente aí para todos os meus inscritos e para você aí que pediu a respeito aí do computador. O que ele me pediu? Me pediu para passar qual a minha estação de trabalho, o que é, como funciona, qual é o computador que eu tenho, quanto tem de memória, enfim. Que computador que eu uso para operar na Bolsa de Valores? Bom, vamos lá. A princípio, antes de mais nada eu quero falar o seguinte, eu vou falar o que acontece, qual é o meu computador e tudo mais. Mas no final desse vídeo aqui, vou voltar, vou voltar, não vou sair daqui não, tá? Mas enfim, eu vou falar para vocês o que eu acho que seria um computador ideal aí para vocês operarem, tá bom? Lembrando, eu sou técnico de informática, tá? Como eu disse aí, as pessoas que me seguem sabem, eu tenho uma lojinha pequena aqui na frente, inclusive agora é 6h40 da tarde, 6h37, já operei hoje, já fiz um vídeo inclusive hoje que eu postei ontem na sexta, postei ontem foi boa, postei ontem que é hoje, mas enfim, vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado, que eu vou postar no sábado, sábado ou domingo. Mas enfim, eu tenho uma lojinha aqui na frente que eu trabalho com impressões, xerox e... Antigamente era lan house, antigamente eu tinha muitos computadores aqui, eu cheguei a ter uma época 17 computadores, comecei com um computador e aos poucos eu fui aí crescendo, crescendo, comprando aí mais computadores, mais computadores. A vida não é fácil para ninguém, não é fácil realmente, eu comecei que nem eu falei, um único computador e as coisas acabaram acontecendo assim como eu espero que aconteça na bolsa de valores. A gente começa com um pouquinho, vai aumentando, vai melhorando, vai melhorando, o que não pode é desistir, sempre está lá persistindo, correndo atrás. Inclusive você que está vendo aí e que está vendo dificuldade, que está com problema, está tentando ingressar na bolsa e toda vez é elose, não vai, não vai, não desiste não, cara, não desiste não. Você, tanto homem, mulher, quem for, cara, tente, tente, cara, expressão, jeito de falar, tá? Porque se uma pessoa que está ouvindo aí, vai falar que eu estou falando, ah, cara, está sendo aí machista, sexista, sei lá como eu falo, enfim, domingo tem essas coisas não. Enfim, você que está assistindo, que está desanimado, não desanima não, não desanima não, corre atrás, corre atrás, vai. E nós todos temos os nossos objetivos, mas para a gente alcançar nossos objetivos, nós temos que correr atrás, batalhar, lutar, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá legal? Então, eu quis falar um pouquinho aí da época que eu tinha lan house e tal, para mostrar que eu tenho um pouquinho só de experiência da parte de informática, tá? Para vocês entenderem aqui. Mas, enfim, vamos lá. O meu computador, ele é um computador que eu já tenho, por incrível que pareça, bom, eu vou falar primeiro qual é a placa-mãe do meu computador, depois eu vou mostrar a idade para vocês. A placa-mãe é uma, deixa eu pegar aqui, ó, é uma A790 GXM, ela é da ECS, tá? Uma série Black, Black Series da ECS, é muito antiga, é muito antiga, vocês não acreditam, ela é de 2007, essa placa, tá? Não é um computador novo, é da época que eu comecei, é da época que eu tinha lan house, tá? É uma placa que na época, quando lançou, era uma placa muito boa, que eu usava aqui para jogos e tal, era muito boa, e ela tinha um Atlon 64 bits de dois núcleos, isso, de dois núcleos. E eu fiquei durante um bom tempo com ela, só que essa placa, na época, ela já aceitava um processador FENOL de seis núcleos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, enquanto eu vou falando aqui, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, eu vou me diminuir, diminuir, não, eu vou deixar eu aqui do ladinho aqui, inclusive hoje eu vou fazer algumas mudanças de tela aqui, mas eu vou mostrar tudo para vocês, tudo da forma com que tem que ser, tá legal? Bom, a princípio eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, ó, quer ver? Pronto, vou trazer para cá, que eu deixei aberto, pronto, isso, fica mais fácil, né? Ó, eu deixei aberto aqui, algumas características do meu computador. Ó, essa aqui é uma placa GTX, ou GTX, MA790 GXM da ECS, essa placa é de 1997, tá? E ela está funcionando muito bem até hoje, não há necessidade de eu trocar, tá legal? Meu computador, ele estava com 4 GB aí por anos e anos e anos. Agora que eu comecei a operar na bolsa, o que é que eu fiz? Eu simplesmente comprei mais um BANCH de memória de 8 GB, e comprei e coloquei. Quer ver, ó, memória, memória RAM 8 GB DDR3, tá? É, vocês vão ver, ó, não é caro, tá vendo? Ó, 160 reais, 250 reais, 199 reais, tá? Eu só peço, só peço não, só indico quando vai comprar uma memória dessa, procure uma marca boa, ou uma Kingston, que nem essa aqui é a Kingston, tá vendo? Quer dizer, tem o logo da Kingston ali, mas não está parecendo ser não, tá? Deve ser, deve ser alguma marca paralela aí. Vamos entrar no mercado livre aqui. Olha, essa aqui diz que é Kingston, tá vendo? Ó, Kingston, é uma marca boa, você vai pagar 200 reais, tá? Então, 4 GB que tinha, com mais 12 GB que eu coloquei agora, com mais 8 GB, perdão, são 12 GB de memória. Aumenta consideravelmente a capacidade do computador, tá legal? Outra coisa interessante, é SSD, tá? O meu computador, por falar nisso eu vou pegar aqui, ó, as especificações, assim fica mais fácil, ó, Windows 10, o processador aqui é um Phenom X6 1060T. O processador eu tinha um, tá? Ele era um, ele era um Atlon Dual Core, como eu falei pra vocês, tá? Só que pra mim já estava meio ultrapassado, tá? Eu precisava melhorar. Em vez de eu trocar o computador inteiro, comprar um computador de 3, 4, 5, mil reais, não. Eu fui lá e comprei, e comprei, troquei o processador, e coloquei um processador usado. Vou mostrar pra vocês. Olhem isso aqui, ó. Mercado Livre. Mercado Livre tem tudo, cara, tem tudo. Mesmo que você não saiba de informática, entra na internet, pesquise um pouquinho, vocês vão conseguir encontrar coisa boa, tá? Ó, processador... Phenom. Phenom X6. Olha quantos processadores vão aparecer aqui, baratinho, ó. 300, 390. Nossa, tem uns caro aqui, hein? Mas você acha mais barato, ó. 100 reais. É... 150, tá? O meu... Olha, X4, X2, X4. Você vai achar X6. É que agora aumentou tanto as coisas, mas enfim. Tem aí... Vamos ver se eu acho algum X6 aqui. Cadê, 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 cadê? Ó, X4, X4, X4. Vamos colocar aqui X6. Já coloquei, né? Vamos colocar entre... Entre... Aspas... X6. Aqui, X6, 1090T. Ele é melhor que o meu. Tá 460 reais. Mas acha mais barato, ó. 390 reais, 1055. Tá? O meu é 1060. Não muda praticamente nada. Olha isso aqui, ó. Processador Phenom. É... Mais cooler. 360 reais. Tá? Então, nessa faixa, eu paguei 250, subi um pouquinho. Mas é um processador excelente. Você não precisa comprar um processador que custe mil reais. 2 mil reais. Tá legal? Só uma dica que eu dou pra vocês aí. Vamos pegar aqui, esse software de especificação novamente. Memória RAM. Como eu falei pra vocês, ó. DDR3, 12GB de memória RAM. Tá? Placa-mãe. Aquela que eu falei pra vocês, ó. ECS 790 GXM. A placa gráfica, eu queria chegar aqui pra contar pra vocês. Ela é uma GTX 750 Ti. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Eu deixei aqui, ó. Essa placa gráfica, o que que acontece? Você, com a sua placa-mãe original, você consegue realmente utilizar ela pelo trade. Normalmente, tá? Se você tiver uma memória RAM boa, se você tiver um HD, em vez de HD, um SSD, tá? Vai te ajudar muito em velocidade. Só que se você tiver a possibilidade de colocar uma placa de vídeo, coloque. O que vai melhorar e muito a sua performance. Inclusive, se você quiser colocar três monitores, você pode colocar, até quatro ela aceita, tá? Só que tem que colocar um adaptador. Três monitores você consegue colocar diretamente na placa, que é o meu caso aqui, tá? Eu tô com três monitores, dois Full HD e um HD, diretamente na placa, tá? E essa placa de vídeo é a GTX 750 Ti. Eu comprei ela por incríveis 590 reais. Barato demais pro que ela oferece, tá? É uma placa gamer, né? Há pouquíssimo tempo atrás, essa placa era 1.000, 1.500, 2.000 reais, tá? Como ela já é meio antiga, já tem um prazo, deve ter uns 3, 4 anos, eu nem me recordo exatamente. Mas hoje já tem 1.090, 1.000 e... Enfim, tem muita placa acima dessa, tá? Só que não há necessidade de algo melhor que isso, tá? Só que se você não quiser gastar tanto dinheiro, porque 590 pode ser muito dinheiro realmente, pra determinada... Até pra mim é muito dinheiro, cara. As pessoas já falam assim, ah, você tem uma lojinha, hein? Porque minha lojinha dá uma lemada pra pagar as contas, por isso que eu tô pra bolsa de valores, senão eu ficava na loja, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Tem outra placa chamada GT 710. Essa também suporta três monitores, tá? Se você tiver a intenção de colocar três monitores e não há necessidade mais que isso, tá legal? E também tem um outro detalhe. Essa placa mãe minha, ela suporta também aqui, ó, tem um monitor VGA, um HDMI e um outro, eu esqueci o nome dessa... Ah, eu não me recordo o nome dessa entrada aqui. Enfim, são três monitores que ela aceita também. Eu poderia usar, só que eu não tinha esse conector desse terceiro, que eu não me recordo o nome agora, me perdoem, escrevam no comentário depois, por gentileza. E ela iria forçar mais o processador. Então, eu quis colocar a placa de vídeo, pelo menos deixaria o processador livre, né? E a memória livre também ficaria mais tranquilo e muito melhor pra trabalhar, tá? Ficaria muito mais fluido. Por isso que eu preferi colocar a placa de vídeo. E realmente, eu aconselho. A GT 710, vocês vão gastar em torno de 250 reais. Não é muita coisa não, tá? No mercado livre tem também. Agora, se vocês quiserem a GTX 750 Ti, que é o caso da minha, GTX 750 Ti, vocês vão pagar aí, 599 como eu paguei, 600, alguma coisa assim. Ela é excelente, tá? Não importa a marca, mas importa o chipset. O chipset tem que ser o GeForce GTX 750 Ti, tá? Que é o melhor. Ou o GT 710. Ela é mais inferior, só que ela roda três monitores também. Beleza? Bom, vamos pro próximo ponto aqui. Vamos lá, vamos lá. Storage, storage, sei lá como que fala inglês aí, não manjo muito não. Olha, eu tenho um SSD de 120 GB. Marca 120, né? Mas aqui é 111. E um HD de 500 GB, que aqui tem 465. Eles falam 500, mas na realidade, enfim, não vou entrar nessa parte técnica. O HD, o SSD de 120 GB, eu deixo ele pra rodar o sistema, o sistema operacional e tudo que tem dentro dele ali, tudo que eu vou precisar, tá? Um Corel Draw, as plataformas, tudo, o sistema operacional eu deixo no SSD. Porque a gravação dele, a leitura é muito rápida. Chega a ser 10 vezes mais rápida que um HD normal. Beleza? Essa é uma dica importante. E no HD convencional, não há necessidade, tá gente? Se vocês não quiserem ter os dois. No HD convencional, eu deixo meus arquivos, foto, vídeo, música, eu deixo guardado ali, tá? Porque não vai influenciar na velocidade de abertura. Eu não vou abrir, tipo, 500 fotos ao mesmo tempo. É uma foto, e aí fica rápido, não tem problema. Drive ótico, né? O leitor de CD e DVD aqui. Nesse caso, o meu é um Blu-ray. Um Blu-ray disco da LG aqui. Já faz muito tempo que eu tenho. Desde quando eu comprei o computador. Ou melhor, quando lançou aí essa gravadora, eu coloquei. Como eu falei, eu trabalhava aí nessa parte de jogos, então tinha que ter essa Blu-ray também que eu gravava. Enfim, bacana. O áudio aqui é da placa mãe mesmo, tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Ó, processador aqui, como eu falei pra vocês. Ó, seis núcleos, tá vendo? Seis núcleos, certinho. Memória RAM, como eu falei pra vocês, 12 GB, que tá aqui. O que mais que tem aqui pra mostrar pra vocês? Ah, isso aqui é legal. É, Network. A placa de rede do seu computador é interessante se ela for gigabit, tá? Hoje, a grande maioria das placas mães já vem com a placa de rede gigabit, que ela é 10 barra 100 barra 1000. A grande maioria. Se você for comprar uma ousada, as novas provavelmente todas vão vir, não tenho certeza. Mas se for comprar uma ousada e ela não tiver, você compra uma plaquinha de rede 10 barra 100 barra 1000, tá? Que ela vai aceitar velocidades maiores, tá? E aí você compra uma plaquinha separada se a sua placa mãe não tiver. Não tem problema, você vai pagar 20 reais, 30 reais. É super barato, tá? E é muito importante, muito importante. Aproveitando falar disso aí, eu vou falar do roteador também. Pra quem tem internet acima de 100 MB, o correto é ter uma placa de rede acima de 100 MB também. Ou seja, gigabit. Tá legal? A placa de rede e o roteador que aceita acima de 100 MB também. Teria que ser um roteador gigabit. Não esqueça esse nome, gigabit. A velocidade é muito grande desse roteador. Então ele precisa de uma placa de rede boa e uma internet legal pra isso aí. No final eu vou falar aí a necessidade pro trade ou não. Lembrando que os gráficos, principalmente um minuto do índice dólar, eles movimentam muito rápido. E aí que entra o processamento de vídeo e a velocidade de internet, beleza? Só uma dica aí. Bom, deixa eu tomar um gole d'água aqui, gente. Eu vou falando, falando, falando. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou falar todos os detalhes aqui do Minha Estação de Trabalho pra vocês. Legal? Que eu acho bem legal passar, que eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de saber. Inclusive eu, quando eu comecei a operar, o pessoal falava, vai computador e tal, tal. Eu falei, caramba, será que precisa de tudo isso? Então eu tava curioso também. Então eu gostaria de saber de outras pessoas, né? Agora não. Agora que eu já tô dentro do mercado, já faz um ano, eu uni a minha experiência de informática com o mercado e já sei o que realmente precisa ou não precisa, tá legal? Ah, um detalhe. Lembrando, se vocês tiverem uma placa de rede 10 barra 100 barra 1000 gigabit, um roteador 10 barra 100 barra 1000 gigabit e uma internet acima de 100 mega, o cabeamento tem que ser bem feito também pra passar isso aí, tá? Aí depois de feito vocês fazem o teste e tal, pra ver se tá chegando a velocidade ideal, tá? Basicamente é isso. Periféricos aqui não tem que falar, teclado, mouse comum, meu teclado deve ter uns 15 anos já, inclusive tá mais que na hora de trocar, o mouse também deve ter uns 10 anos já, né? Tá mais que na hora de trocar, tá? O que mais que eu tenho que falar aqui? Lá com a mãe, rede, roteador, internet. A internet, pessoal, eu tenho internet aqui de 200 mega, mas por que que a minha internet é de 200 mega? O provedor aqui da minha cidade, fibra ótica, o mínimo que ele tem é 150 mega, tá? E pra quem tem telefone junto, que é o telefone que eu uso da loja, aí já vai pra 200 mega, mas super barato aqui na minha região, não sei quanto é com vocês aí. Aqui eu tô recebendo por 200, pagando por 200 mega, 89,90, mais incluindo o telefone, tá? Então 89,90 reais, 200 mega de internet, fibra ótica, mais telefone. Então eu acho que não é caro, mas no final eu vou falar se há necessidade disso aí ou não, tá? Pra quem quer gravar vídeo aqui, eu vou falar do microfone, tá? O microfone eu tenho um BM900, eu nem sei se eu peguei o link desse microfone, deixa eu ver, eu acho que eu não peguei não. Microfone BM900 na realidade, né? Não sei se eu falei 800, enfim, é 900. Esse aqui é barato, não é caro não. Cadê? Aqui, ó. 200 reais é um microfone aí profissional da China, tá? Pra quem grava, ele é excelente, tá? Ó, ele tá a uma distância de mim mais ou menos isso aqui, ó. Dá o quê? Um metro mais ou menos? O que eu vou falar aqui? Enfim, dá um metro de distância, tá? Depois tem uma foto que eu vou mostrar pra vocês da área de trabalho aqui, vocês vão ver, tá? Ele tem uma sensibilidade muito boa, tá? Eu gostei bastante dele. Vou mostrar aqui pra vocês a foto da minha área de trabalho. Pronto, pessoal. Ó, essa aqui é a minha área de trabalho, né? Nada de anormal. Tem a foto aqui da minha família, meu cunhado, meu sobrinho, minha irmã, enfim, é gostoso demais, né? Aqui o dia que eu ganhei a primeira vez mais de mil reais, tava marcando mil 308 reais que eu ganhei na bolsa. Antes de eu perder os nove mil, ganhei mil 308, tava tudo contente, tava indo ótimo, né? Até que eu... E lasquei nove mil reais. Puta que pariu. Perdoe, gente, a boca. Enfim, aqui tá os três monitores, né? Esse monitor aqui que vocês estão vendo e esse lateral aqui, os dois são iguais, tá? Eles são da Samsung. Deixa eu pegar aqui, eu coloquei aqui, eu esqueci, ó. É um Samsung curvo de 27 polegadas cada um, tá? É o CF390. O que mais? Esse de cima aqui é um bem antigo, da época de lan house. Deve ter mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos, enfim. É esse monitorzinho aqui, ó. DLG, só que o meu é preto. De 19 polegadas, nada demais, tá? Tranquilo. Os três monitores ligados na placa de vídeo, como eu falei pra vocês. O que mais? Teclado e mouse normal, caixinha de som normal. Dois ring lights aqui pra gravar vídeo. Acho que não é interessante pra vocês, se vocês querem... Na verdade, é mais a respeito do trade, né? É... Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê, cadê, cadê? Especificação aqui. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui de novo. É, acho que não tem mais nada. Pra quem quer gravar vídeo, deixa eu falar da câmera, né? A câmera é uma C922, da Logitech. Logitech, não sei como que pronuncia isso aí. Não tem nem ideia. Logitech, acho que é Logitech, né? Sou ruim no inglês, sou ruim. Já viajei um pouquinho aí, mas eu não entendo inglês, não. Sem pedir cerveja. Vou nos lugares. Please. Só, só isso. Mas, enfim. É, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês aqui do computador? Já mostrei aqui a tela, já mostrei os monitores, já falei disso. No break, gente. Nossa, eu não falei do no break. Aqui atrás desse monitor, tem um no break da Hashtag. Acho que é Hashtag que fala. É Hashtag. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar no Google pra vocês aqui. No break. No break, no break. Hashtag, Hashtag. Isso, esse aqui mesmo. É muito necessário, tá? Esse meu aqui é desses grandes aqui, ó. Só que eu paguei mais barato, tá? Peguei uma promoção, não paguei 800, não. Acho que eu paguei uns 500 e poucos reais, 600 reais no máximo. Mas é necessário, gente. É necessário. E por que eu peguei do grande? Porque são três monitores. Eu não deixo os três ligados, apesar disso, né? Só que o monitor é grande. Eu deixo só esse no no break, só o principal, tá? Os outros dois eu não deixo no monitor, tá? Não deixo no no break. Então, o que que acontece? O processador desse computador e a placa de vídeo consome muita energia, tá? Principalmente quando tá em gráficos de um minuto. Ele puxa muita energia no Profit Chart. É o que mais puxa energia, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, o gerenciador de tarefas. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha aqui. O gerenciador de tarefa. O Profit Chart, ele tá aqui. Ah, esqueci que tá fora da... Eu não estou na... Eu não estou no horário da bolsa, tá? Mas o Profit, ele fica aparecendo aqui. O consumo de energia é alto ou excessivo ou muito alto, tá? Ó, agora tá tranquilo. Por quê? Porque ele não tá... Ele só tá aberto e não tá recebendo dados nenhum. Porque estamos fora do horário da bolsa, tá? O que tá recebendo mais é que é o OBS Studio. Tá? 54% aqui e tal. Só que de vídeo não tá... De energia não tá consumindo muito. Mas é muito importante... É muito importante... Deixa eu aumentar isso aqui. Isso aqui é legal. É muito importante justamente pra gente ter a segurança aí. De a hora que acaba a energia. Se a gente tá num trade e acabou a energia, a gente fica desesperado. Então é legal que a gente tenha um NoBreak que sustente pelo menos aí 20 minutinhos, meia horinha, pra gente conseguir ou fechar a operação ou entrar no que a gente tava esperando. Alguma coisa assim, tá? Então isso é muito importante. Sem contar que evita também de queimar o computador, tá? Então o NoBreak é de essencialmente, como eu vou falar, extrema importância. Pronto. Extrema importância. Extrema importância. Tá? Ó, esse aqui é o gerenciador de tarefas do computador. Tá? Processador, ó. O processador tá aqui, que nem eu falei pra vocês. Os seis núcleos, tal. O Feno XT. Memória tá aqui. Os 12. O SSD. O SSD deixa o computador muito rápido, gente. Muito, muito, muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Enfim, deixa eu ver o que mais tempo falar pra vocês aqui. Tal, tal, tal. Tudo aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui no gráfico. Pronto. Deixa eu voltar no gráfico, ficar um pouquinho maior aqui. Que agora eu vou falar com vocês. Pronto. Aqui, ó. Cara a cara. Rosto a rosto. Grandão na tela. Pessoal. Então. Eu costumo não cortar os vídeos, tá? Eu não gosto de cortar vídeo. Eu não gosto de editar vídeo. Eu já deixo a musiquinha tocando aqui direto. Do jeito que sai aqui, vai pra vocês. Por isso que eu faço direto, tá? E o que que acontece? A gente tem... A gente tem a possibilidade de, durante o dia, fazer todo o trabalho que a gente quer fazer. Que a gente tá trabalhando, conquistando. E se eu chegar no final do dia pra tentar editar vídeo, eu não vou conseguir fazer. E vou desistir, desanimar. E não é isso que eu quero. Eu quero estar todo dia operando na Bolsa de Valores. Focando na Bolsa de Valores. E depois, no final do dia, trazer os vídeos pra vocês o quanto mais rápido. Tá? Então eu vou evitar esse negócio de editar. Se eu fosse um canal grande, pagaria alguém pra editar pra mim. Cortar, acertar. Mas assim, eu acho melhor que inclusive fica aí no tete a tete, né? Vocês sabem exatamente como eu sou. O que eu falo. A realidade. Sem ficar cortando, firula. Enfim. Beleza? Outra coisa que eu acho que eu preciso mostrar. Que eu esqueci de mostrar aqui. Voltando um pouquinho. A plataforma, né? A plataforma e os monitores funcionando. É verdade. É verdade. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar minha câmera. Só um minutinho. Cadê? Onde que eu tiro? Aqui, aqui. Tirei minha câmera. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o monitor 3. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Esse é o monitor 3. Tá legal que eu deixo lá sempre com 4 gráficos. Com Profit Pro aberto. 4 gráficos. Ele tá Cognac, Gafisa, IRB e LAMI. Deixa eu tirar aqui o monitor 3 agora. E vamos colocar aqui o monitor 2. Como que eu coloco o monitor 2 aqui? Monitor 2. Esse aqui, ó. Esse é o monitor 2. Como ele é muito grande, ele não cabe na tela. Tá? Mas não tem problema, não. Vamos ver aqui onde que tá. Tudo ao vivo aqui, que não é ao vivo, tá? Vamos lá. Esse é o 3, o 2. Agora é só o monitor 1 mesmo, né? Monitor 1. Volte aqui. Opa, esse aqui não. Cadê? Tô mais perdido que segue em tiroteia. Não. Só a camerazinha minha e o login. Pronto. E eu. Beleza. Enfim, é isso aí, gente. Monitor 3 lá. O 2 aqui na lateral. E o 1. Por que que eu gostaria que eu quis 3 monitores? Aí vocês vão ver se é interessante pra vocês ou não. Naquele de cima, lá eu deixo 4 ações pra eu ver e acompanhar como que tá. Tá? Eu gosto sempre de acompanhar pra saber como que tá andando o mercado de ações, tá? E eu tenho também algumas aplicações pequenas em algumas. Então eu vou acompanhando e tal que aí você consegue trazer mais informação pra dentro da gente. E os dois monitores grandes, a minha ideia é o quê? Trabalhar com mini índice em um monitor e mini dólar no outro, tá legal? É aberto dessa forma aqui, ó. Inclusive eu já deixo pronto. Ó, tá vendo? Os dois gráficos em cada monitor. Deixa eu apagar eu aqui um pouquinho. Os dois gráficos em cada monitor, tá vendo? Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, mini índice, ele já vem mini índice do outro lado também. Deixa eu colocar o nome dele aqui, ó. Exibir marca d'água, tá vendo? Win, Win, G21 e G21. Tá? Se eu mudo aqui, ó, Cogna, lá vai Cogna também, entendeu? Ó, Win, G21 aqui, vai um G21. E aí o que que acontece? O que que acontece aqui? É, a minha ideia é operar aqui um minuto e quinze minutos aqui, tá? A minha ideia é essa. Ir no monitor ao lado, fazer a mesma coisa só que com o dólar, tá? Um minuto de um lado e quinze minutos do outro. Ou cinco minutos e quinze minutos. Pra eu ter um pouco mais de noção do que tá acontecendo no mercado nesse momento. Então por isso que eu quis dois monitores grandes. Beleza? Eu acho que deu pra entender, né? É, bom, deixa eu aproveitar aqui. Mandar um abraço. Antes de eu falar do computador que eu acho melhor ou não é pra vocês. Mandar um abraço aí pro Jonas Monitor, meu primo, lá do Paraná. Assistindo a gente também, primão. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela força aí. Leandro Ferreira aí e tal. Que zoou, brincou comigo aí. Falou de introduzir no meu canal. Ô, Leandro, pô. Cara, eu fiz uma besteira ontem, hein? E o pessoal não perdoa, né? O pessoal não perdoa. A gente tava falando aqui, aí eu coloquei alguma coisa e falei aqui no vídeo. Ah, colocar no meu canal, não sei o quê. Pô, era o canal do YouTube. Aí você dá um deslize desse aqui online pra todo mundo ver. Aí sobra. O pessoal cai matando em cima. Eu entendo, é brincadeira, é zoeira. A gente tá aqui pra além de trabalhar, se divertir também, né? Deixa o pautorá. Bora lá, bora lá. Valeu, Leandro. O outro Leandro de Georgia aqui também. Valeu, obrigado. Abraço aí. Tudo de bom. Bem-vindo ao canal. Paulo Beer também, tá? Beer. Beer, não beer. Aí eu já tô querendo cerveja. Urso, né? Polar Urso, verdade. Polar Beer. 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 Eu falo que eu sou ruim no inglês. Mas enfim, um abraço aí. Trader Brasil também. Um grande abraço aí. Obrigado pela força, por estar junto com a gente aí. Por sempre comentar, por curtir e por estar inscrito, né? Valeu, obrigado, pessoal. E agora do computador, o que eu acho é o seguinte. Pra você, trader, que tá iniciando agora, que tá começando, esquece, firula, esquece de falar que precisa do melhor computador do mundo. Não, não. Você não precisa do melhor computador do mundo. Você não precisa de duas telas, três telas pra começar. Não. Hipótese alguma. Você precisa de um computador simples, preferencialmente um desktop, que depois você pode colocar uma plaquinha de vídeo, tá? Ou que você pode melhorar um processador, alguma coisa assim. Mas se você tem um notebook, também dá, não tem problema, tá legal? O computador não precisa ser algo fenomenal. Que nem eu falei aqui no vídeo. O meu computador, ele tem uma placa de vídeo de 2017. Tem aí 13 anos pra 14 anos. É muito tempo. É muito tempo, tá? Então procure. Se você não tem um computador, se você tem um computador que tá muito, muito ruim mesmo, troca o kit, compra um kit aí usado, no Mercado Livre mesmo. Placa-mãe, processador, memória. Vai pagar baratinho. Ou se o seu computador tem uma placa-mãe relativamente boa, apesar de antiga, coloque mais memória. Se você tem aí um pente de memória de 2GB, coloque mais um de 4GB. Você vai gastar, mixaria, R$80, R$50, entendeu? Já vai resolver o seu problema. Processador. Você não precisa de muito, de um processador muito grande, tá? Você não precisa de um processador muito grande. Você precisa apenas de um processador aí que, pra suprir as suas necessidades, um... Até um Core 2 Duo vai bem. Um Dual Core comum não é tão bom, tá? Um Core 2 Duo já vai bem. Um i3 vai super bem, entendeu? Se for... Aí pode ser até um Atulon 64 bits antigo, que vai super bem também, tal. Só um minutinho que chamaram aqui na porta. Já eu venho. Pera aí que eu vou finalizar sobre o computador. Maravilha? Já eu volto. Meu sobrinho veio e bateu na porta aqui. Minha mãe mora aqui do lado. Minha irmã tá na casa dela. E meu sobrinho veio aqui. Tem um aninho e meia. Lindo demais, lindo demais. Então, que nem eu tava falando pra vocês aí. Processador não precisa ser um processador fenomenal não, tá, gente? Mas se você tem a possibilidade de comprar ou um i3, um i5, um i7 usado, pode comprar. Vê se a sua placa mãe dê certo. Se você tem dúvida, não conhece, pergunta pra algum amigo que tem um pouco de noção. Algum técnico aí conhecido pra montar algum computador usado pra vocês. Não tem problema. Se você não tem condição. Se você tem condição, ótimo. Vai lá, compra aí um, acho que é Ryzen, 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 sei lá, da AMD que é excelente. Ou um Core i7 da Intel. É excelente, não tem problema, tá? Agora, se você não tem condições, ó a dica aqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Processador i5 usado. Eu coloquei 15. i5. Opa! Por que ele foi lá? Tô colocando i, mas ele não tá aceitando i. i5. Agora sim. Pronto. Aqui, ó. I5, R$339,00. Tá, ó, R$298,00. Tá? Tem vários aqui, dos mais antigos, obviamente, né? Você não vai pegar com esse preço um novo. Mas, ó, R$350,00. R$500,00. Se você tiver condição, compra o 9ª geração, que custa R$1.750,00. Mas não há necessidade nenhuma. Tá legal? Ó, R$300,00. Aí você vê se a sua placa-mãe dá suporte. Se não der suporte, não tem problema. Tá? Se a sua placa-mãe for AMD, compra aí. Aqui, ó, um ATLON. Um ATLON. Opa! ATLON. Eu sempre esqueço como que escreve. ATLON 64-bits. ATLON 64-bits. X2. Aqui é um X4, vai. Vou colocar aqui um X4. Quer ver? Aqui vai estar baratinho. Aqui, ó, R$160,00. Ó, X4, R$160,00, R$190,00. Tem... Durão não, durão cai fora. Ó, X4, R$118,00, entendeu? Então, tem possibilidade. Você, uma placa-mãe aí pra um ATLON desse aqui, você vai pagar uns R$100,00. O processador desse, você vai pagar uns R$118,00, R$120,00. Aí, você vai colocar o cooler ali, a memória, com R$300,00, R$400,00, você monta um computadorzinho que você já pode usar aí pra começar, tá? Isso aqui eu tô falando pra quem não tem condição mesmo. Porque eu sei que todo mundo começa do zero. É difícil, não é fácil, não. Eu sei, é difícil. Aí, depois você vai lá, você coloca uma placa de vídeo. Depois você vai lá, vai melhorando aqui, melhorando ali, fica tudo top. Beleza? Monitor. Monitor pode ser um monitorzinho de 14 polegadas, 13 polegadas. Não tem problema nenhum, eu falei, sem nada, tá? O que precisa é um processador, pelo menos aí, um ATLON 64-bit desse 4 núcleos, que é antigo, já deve ter mais de 15 anos esse processador, você vai achar por R$100,00 e poucos reais. Ou, se você quiser, pega um feno, um dos mais baratinhos que tiver, X2 ou X4 também, que é um pouquinho mais caro, mas você consegue. Ou o próprio i5, i6, i7, i3 usado também, que dá pra montar uma máquina legal, tá? E depois vocês colocam uma placa lá, aquela GT 710 que eu falei pra vocês, que serve pra 3 monitores ao mesmo tempo. Olha quanto tá no cabo 1 aqui, ó. R$265,00. Entendeu? Olha aqui, ó. R$265,00 é uma placa excelente. Excelente. Isso aqui vai melhorar muito o seu trade. E o principal que vocês precisam ter também, principal não, uma das coisas principais, é um, em vez de um HD, um SSD de 120GB. Você vai pagar R$100,00 e poucos reais, tá? Porque ele vai melhorar muito o seu processamento. Então, processador não há necessidade de ser dos mais tops, placa-mãe não precisa ser das mais tops. O SSD precisa ser um HD, em vez de HD, colocar um SSD 120GB, que é barato, vai resolver o seu problema. A velocidade do computador vai melhorar imensamente. Uma placa de vídeo barata, vocês estão com o computador montado. Detalhe, a placa de vídeo pode ser pra depois, tá? Você já consegue operar sem a placa de vídeo, se a sua placa-mãe tiver uma placa on-board, um vídeo on-board, é razoável, beleza? Internet. Vamos falar da internet. Tem muita gente que deve estar se perguntando. Eu vi que está ficando meio longo, gente, mas é bem interessante isso aqui, tá? Internet. A internet, não há necessidade de ter internet mais que 10 MB. Não há necessidade nenhuma. É lógico, o pessoal da Nelogica ou os donos lá do Trid, lá, vão falar que você tem que ter uma internet top, mas 10 MB é mais que o suficiente. O que eu acho que não seria muito legal, interessante, se fosse a internet via rádio, né? Mas se tem via rádio, fazer o quê? Vai na via rádio mesmo. Tem partes do Brasil que não tem fibra, né? E se você tem a possibilidade de colocar fibra, ótimo, maravilha, tá? Fibra ótica a partir de 10 MB, nossa, nem se fala. 15, 20 MB, 30 MB. Enfim, tendo uma fibra aí, porra, excelente. Agora, via rádio, tranquilo, vai dar pra operar tudo, só que ela tem uma certa demora, um certo atraso em ver as informações. Não é tanto, é praticamente imperceptível, só que na bolsa, como é tão rápido os movimentos, seria melhor que não fosse via rádio, tá? Mas dá pra usar também, beleza? Se tiver uma internet aí da via cabo, da telefônica, alguma coisa assim, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas o ideal seria uma fibra ótica de 10 MB ou 20 MB, já seria excelente, tá? Menos de 10 MB já fica um pouquinho mais complicado. Dá pra operar, mas é um pouquinho mais complicado, beleza? Bom, gente, acho que não tem mais nada pra falar aqui, o vídeo ficou realmente um pouquinho grande, 35 minutos, mas eu acho realmente que vale a pena, tá? Vale a pena demais aí, se você tem a vontade de montar um trade aí, um sistema de trade desse, um local pra você trabalhar, pra você estudar, ou pra você, se quiser jogar videogame também, porque um trade, uma placa de vídeo boa, processador do, bom, vai dar pra jogar game também, né? Mas beleza, gente, espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo, tá? Dá aquela força pra gente, mais uma vez, pedindo aquela força, aquele like, aquele se inscrever aí, aquele gostinha, gostei, beleza? E qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou estar aqui à disposição. Um grande abraço aí, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, beijo!